Fala, meu povo galerístico! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gory. Pessoal, é o seguinte, não pode falar galera, hein? Não, não continua não podendo falar galera. Eu vou fazer uma mudança drástica no canal. Não é tão drástica assim, porque a gente vai continuar postando vídeo, vocês vão continuar vendo o Gory em todas as situações mais prováveis possível. Mas é o seguinte, eu elaborava, eu trazia meu canal de uma maneira, e depois eu fiz uma mentoria do, vocês não conhecem ainda, visitem, o canal Ferramentas Blog. Ferramentas Blog é um canal que está, é um canal muito bom, ensina muita coisa para as pessoas de graça, viu? Você não precisa pagar, claro. Ele tem aí a mentoria, inclusive é nisso que eu queria chegar ao ponto. Eu fiz a mentoria do Marcos Lemos, do canal ferramentasblog.com, do ferramentasblog.com. Fiz a mentoria e descobri muitas coisas erradas no canal do Dr. Gory. E desde que terminou a mentoria, eu fiquei me perguntando o que eu ia fazer. Eu vou fazer humor, que eu acabo fazendo um certo tipo de humor, não é? Um humor descarado. Aí eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou com personagem, eu vou com situações, eu vou para aquilo, faço comparações. Unbox não dá para fazer. Quer fazer um box, você tem que comprar as coisas. E eu não tenho muito dinheiro para comprar as coisas, não sei comprar uma garrafa de água, um negócio assim. Então, eu decidi. Agora eu decidi que o meu canal vai ser um canal de vlog. Pode ser que uma hora ou outra eu faça algum personagem, alguma coisa interessante, mas eu vou fazer um vlog meio... Não é estilo de vida também. Todo mundo tem um estilo de vida. Estilo de vida pobre, estilo de vida rico, estilo de vida milionário. Mas eu vou fazer vlog, tá? Estou definindo ainda, né? Esse mês está começando agora, o mês de outubro. Durante o mês de outubro vai ser essa transição, a gente vai começar. Aí no final do mês de outubro eu já vou definir, já vou ter dito para vocês como vai ser a regularidade de vídeos e os horários, os horários e os dias aqui no canal do Gory. Tá certo? Mas é o seguinte... Não esquece de deixar o like aí no nosso vídeo. Já se inscreve no canal se você não for inscrito, está chegando pela primeira vez. Deixe seu comentário aí, se você gosta de vlog ou não. Mas é o seguinte, tem um porém. Tem muita gente que não gosta, mas foi a única coisa que eu encontrei de falar de manter o canal mais ou menos como eu levava, fazer a mudança e não agredir muito quem já me acompanha. Tá certo? E o trem, como eu estava dizendo, você mora em Bauru e precisa trocar o óleo, troca o óleo aqui, ó. Runkar, super troca de óleo e escapamentos, martelinho de ouro também, 32346108. Ok, ok, ok. Então, negado, é isso aí. Eu vou fazer vlog e vlog... É um vlog tipo lifestyle, porque o lifestyle você tem mais possibilidade de falar de assuntos mais diversificados, né? E nesse caso, você não tem assim um nicho de eletrônico, um nicho de jogo, um nicho de coisa. Você tem um nicho mais, uma gama mais variada. Se alguém gostar desse tipo de coisa e quiser continuar seguindo o canal, beleza. Se você não gostar, nem fica à vontade. Pode se inscrever. Mas não vem aqui e dá deslike não, hein, cara? Então é isso daí. Muito obrigado. Você que ficou até o final, deixe seu like, deixe seu comentário. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estou aqui no estacionamento do Centro Espírita Amor e Caridade. Não é um estacionamento, é um lugar que tem aqui. Os caras colocam cá, porque no tempo de pandemia está vindo pouca gente, então está podendo colocar. Beleza? Então é isso que eu queria deixar de recado para vocês no vídeo. E a gente vai continuar falando dessas coisas aí. Ah, só lembrando, eu falei aí da Roncar, passou rapidinho aí. A Roncar ficou na Duque de Caxias, tá? Interessa a quadra, porque eu também não lembro. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui!